Salve, duelistas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cybesting BR. Hoje nós vamos tentar entender o que aconteceu, porque de ontem pra hoje apareceu um novo deck Cybest, nós não estávamos esperando. Ele não é do anime, foi uma ideia nova da Konami. Vamos tentar aqui entender como é que ele funciona. Não pareceu muito fácil de início, mas estamos aqui pra isso, né? Pra puxar a discussão e ver o que a gente consegue extrair ao máximo desse vídeo, beleza? Bem, eu não estou sozinho hoje. Meu primo vai gravar comigo aqui, o Daniel, que vai dar um alô aí pra vocês também. Salve, duelistas! Vamos com vocês! Tudo sussa? Pois é, galera. Saiu do nada um deck Cybest novo, mesclado com o FIND, mas que é... Sei lá, parece difícil de entender, mas nós vamos tentar dar um norte aí pra todo mundo, até mesmo pra gente. Vamos tentar analisar esse novo ad, essa nova ideia da Onami, que, Paz, é baseado em youtubers e streamers. Pois é, Cybest agora também, literalmente, entrou de vez no YouTube. É isso aí, garoto. Bom, então vamos lá, velho. Assim, primeiras impressões. Daniel, como é que estão as suas primeiras impressões assim pro deck? Você já leu as cartas, você consegue ter uma noção de como é que o deck joga, o que é que ele faz? Bom, é o seguinte. O deck, como falou no início, ele mescla Cybest um FIND, né? São os monstros Live Twins, são Cybers, e os Live Twins são FIND. Então, o deck, ele pode ser usado uma engine pra Cybers, né? As duas principais, os dois monstros de main deck, um invoca o outro, isso é bom. Você pode usar uma engine. Você pode também focar mais pro lado FIND, ou você pode tentar usar o melhor dos dois mundos, né? Mas é um deck que ele tem, sim, um certo potencial. Não é um deck fácil de usar, é muita habilidade do jogador, muito raciocínio. Mas dá pra poder fazer, sim, umas brincadeiras bem legais, os combos e tudo mais. Bom, nas minhas primeiras impressões, o deck me pareceu ser muito restritivo. É como você disse, você meio que tem que escolher se você vai jogar de Cybers ou se você vai jogar de FIND. Por que eu tô dizendo isso? Cybers, existem vários suportes bons pra Cybers, mas alguns deles, eventualmente, tem aquela limitação. Se você usar aquele efeito, pelo resto do turno, você só invoca Cybers. Então, você tem muito Cybers bom pra usar de extra deck, mas que se você usar, você não consegue fazer os links do arquétipo, porque eles são FIND. Então, existem restrições em alguns bons efeitos Cybers. Por outro lado, se você fizer os links do arquétipo, que são FIND, pelo resto do turno, você só faz FIND. Então, você já deixa de utilizar vários bons Cybers e de extra deck por conta dessa limitação. Num primeiro momento, eu imaginei o quê? Se você chegar a usar os links do arquétipo, você, depois deles, no máximo, consegue fazer os Nightmares, né? Por questão FIND, você consegue subir, por exemplo, o Link 2 entra, das peças de um do Grave, você tem... Já pode subir, fazer outro Link 2 pra descer a Boss Monster, ou você pode fazer um Unicórnio, enfim... Depende do que estiver acontecendo, até porque o deck, ele é pra jogar segundo. Então, o Cybers tem uma sinergia interessante com esse lado FIND dele, que você pode destruir uma... Spell Trap, pode destruir um monstro, pode embaralhar alguma coisa. E o deck, aparentemente, ele foi feito pra jogar segundo. Mas vamos lá, cara. Vamos tentar aqui definir quais seriam as melhores jogadas que o deck poderia fazer, tanto se ele for pro lado FIND, quanto se ele for pro lado Cybers, ou se é possível mesclar os dois. Você pensou em algo pra esse lado Cybers do deck? Bom, eu pensei pro lado Cybers, vamos dizer assim, né? Tipo, você invocar uma das duas gêmeas, né? A Live Twin, ou Kisskill, ou Laila, ela tem efeito que ela entra em AMP. E só tem ela, você invoca a gêmea do deck. Elas são Cybers, então você poderia usar as duas, por exemplo, pra poder fazer ele Splash Mage. O Splash Mage vai trazer uma delas de volta. E se você tiver um Paralel Oxid na mão, você consegue fazer ele já conhecido e famigerado ombro do Access Code. Que é um deck pra ir segundo. Mas além disso, eu pensei assim, né? Você invoca uma, traz a outra, e você usa uma dessas duas pra poder fazer o Link de Discípulo. E aí você dando o Paralel Oxid na mão, você já sabe, você vai trigar e vai invocar o Paralel Oxid na zona do Link de Discípulo. E pelo efeito desse Paralel Oxid, você vai trazer outro pro campo. Aí você vai usar um desse Paralel Oxid pra poder fazer o Devoto, vai tributar o Devoto pelo efeito do Discípulo. Vai comprar carta e vai trazer Dostor. Então nesse momento você tem o Discípulo, o Exid, o Paralel Oxid, dois Tokens e uma das Gêmeas em campo. Então você vai usar um desses Tokens e uma das Gêmeas pra poder trazer um dos Links do Arhétipo pra zona do Link de Discípulo. A partir desse momento você só vai poder invocar a Finge e você tá restrito a só poder fazer a invocação de Link 2. Mas o Arhétipo, ele já é Finge e ele já é de Link 2. E aí você usa os outros dois monstros restantes pra poder fazer um Nightmare Fênix ou um Nightmare Cerberus, que é um deck pra ir segundo. E aí você tem dois Links, né? Três Links em Amp, na verdade. E você pode tributar dois pra poder trazer o Monstro Boss do deck. E você indo primeiro, no lugar de você fazer um desses Links do Arhétipo, você faz um Nightmare e uma Trap Tricks Rafflesia usando os dois Paralel Oxid pra você poder interagir em torno do oponente. Eu pensei assim, mais ou menos, de você mesclar o melhor dos dois mundos, né? Perfeito. Já é uma opção, né? Porque no primeiro momento, quando você lê as cartas, você percebe que existe uma quantidade muito grande de restrições, de limitações. O que não quer dizer que você vai ficar sem opção. Você pensou bem aí no Paralel Oxid realmente e nos combinhos básicos de iniciar jogadas dos Saibesses, né? Que você transforma qualquer dois monstros em... Você filtra a sua mão, você consegue botar uma carta que você precisa que esteja no deck. Você compra uma carta, você gera token. Você realmente consegue fazer uma jogada bem interessante. Mas vamos analisar também individualmente as cartas pra ver se a gente consegue extrair algo além disso. A meu ver, cara, assim, antes da gente passar pra análise das cartas, o que faltou no deck... Eu não sei se mais cartas vão ser lançadas posteriormente, mesmo que em outras coleções, eu não tenho certeza disso. Mas o que faltou no deck foi ele ter uma condição de vitória muito bem definida. Você até falou aí que você tem jogadas, sim, de você passar com a Rafflesia. No turno 1, você ir pra cima do oponente com o Knight Meres e tal. No turno 2, até porque a gente não comentou ainda, mas a Boss Monster tem um boost de ataque. Ela pode ficar com mais de 4 mil pontos de ataque. Isso é interessante, mas em si, isso não chega a vencer o duelo. Então, o que faltou, assim, de princípio, na minha opinião, foi você ter uma win condition, né? Uma condição de vitória que o deck faz pra ganhar o duelo. Mas isso aí a gente vai surgindo em 10 aqui, à medida que a gente for discutindo, quando a gente for fazendo análise individual das cartas. Vamos dar uma olhada aqui na análise individual das cartas, pra ver se a gente tem algumas outras ideias aqui do que o deck possa fazer. Começando pelas duas cartas menores, que skill, legal. Então, vamos lá. Se ela é normal ou especial, enquanto você não controla outro monstro, você pode dar a espécie ou dar lila de um monstro lila. Não necessariamente de uma, mas qualquer monstro lila. Então, há margem pra surgirem vários monstros aí lila. Ela pode trazer qualquer um lila. Um lila monster é da mão ou do deck. E aí ela tem um outro efeito que toda vez que o oponente, que um outro do oponente declarar um ataque, você ganha 500 pontos de vida. Até aí é bom. Então, é uma característica legal de um starter, que é ele entrar trazendo outro. O chato é que ele tem que estar sozinho no campo. Isso meio que... Se ela viesse depois, se já tivesse alguma coisa no campo e desse normal dela, você não conseguiria trazer a outra. Isso é um pouco chato, mas pra um turno 1 ou pra um início de jogada, já tá bom. Já dá pro gasto. A carta seguinte é a live twin lila. Se ela for normal ou especial, caramba, e se for a única monstra que você controla, você pode dar a espécie, um da psiquium monster, né? Um psiquium monster, não necessariamente a anterior, como eu disse, né? Um psiquium monster é da sua mão ou do cemitério. E o segundo efeito dela é que toda vez que o oponente quiser declarar um ataque, ele precisa pagar 500 pontos de vida. Então, assim, se essa carta tivesse spells e traps, se o arquétipo tivesse spells e traps, que combassem em torno disso, uma ideia inicial seria, pô, isso aqui é um deck que vai vencer por burn. Você vai ficar ganhando ponto de vida e fazendo o oponente perder ponto de vida toda vez que o ataque for declarado. Pra você, sei lá, ganhar no tempo aqui, no game 3, essa jogadinha aqui daria certo. Mas quando a gente continua lendo os efeitos das cartas, a gente percebe que o que diz respeito a burn, acabou que não existe uma interação com o restante do arquétipo em relação ao burn. Então, fica algo meio vago. Você sentiu isso também, os efeitos meio soltos? É, senti. Tipo, quando eu comecei a ler, eu li logo essas duas primeiras artes, até me lembrei de Prankids, né? Assim, era bem parecido, tanto em arte, quanto nesse quesito de ganhar ponto de vida, de infligir dano. Mas depois, sumiu isso. Eu não sei se quando eles lançarem os novos arquétipos, você ainda vai ter uma continuidade, se um vai buscar a carta, se vai aumentar esse dano. Mas, é, está meio desconexo. Essas duas em si, elas trabalham bem nesse quesito, mas o restante do arquétipo em si não. É como se elas duas tivessem uma sinergia muito boa entre elas, mas parece que o restante do arquétipo se distorce um pouco dessa proposta inicial. E é difícil entender qual é a proposta, na verdade, do deck, né? O monstro Link, a Evil Twin Kisikio, essa é a fim de Link 2, ela é utilizada fazendo dois monstros, né? Incluindo um Kisikio, um monstro. Se a carta for espécie ao Summon, e você controlar um monstro lila, você pode dar draw de uma carta. E aí, ele tem outro efeito, que diz que durante a fase principal, se você não controlar um monstro lila, né? E o fio controlou o lila monstro, é meio estranho, né? Você precisa ter um lila para comprar a carta. Mas, você precisa não ter um lila para dar o efeito rápido dela, que é, você pode dar a espécie de um lila do cemitério. Mas, aí, começa o grande problema, né? Um Link 2 que dá espécie, ó, pô, legal, vai servir de escada. Não vai, porque aí ele já te impede de fazer outras invocações da extra deck pelo resto do turno, que não sejam find, né? Então, você já não consegue se aproveitar de links 3 saibesses que poderiam colaborar para o deck. E, aí, nós temos a outra Link 2, a Wave Twin Lila, Fiend também. Dois monstros, incluindo o monstro lila. Se essa carta for espécie ao sumo e você controla um lila, você pode... Deve ser Eksíquio aqui, né? É, Eksíquio. Deve ter tido algum livro de tradução na hora que a pessoa traduziu. Exato. Porque, senão, o efeito iria trigar com ela mesma, porque ela própria é uma lila, né? Então, será provavelmente, se essa carta espécie ao sumo e você controla um Eksíquio monstros, você pode dar alvo em uma carta no campo e destruir. Interessante, legal, para turno 2. E o outro efeito dela é que, durante a fase principal, se você não controlar um Eksíquio monstros, você pode dar espécie ao Eksíquio monstros do cemitério. E, aí, pelo resto do turno, você só faz Link Fiend. O extra deck Fiend, na verdade, né? Pelo resto do turno, só pode fazer Fiend e Monsters. Então, essa é a parte do deck em que elas não interagem, propriamente dito, com as anteriores, no quesito do Burn. Aqui você já mudou de temática e já ganhou efeitos, de novo, soltos. Você faz um Link para comprar uma carta ou da espécie, ou de uma das duas do Grave, para ficar com dois monstros no campo, Link 2 e mais 1. Ou você destrói uma carta no campo. Vai depender do que for mais conveniente na hora. A meu ver, essas links aqui, para o restringir ao tipo Fiend, elas, em parte, comprometeram muitas boas jogadas que poderiam surgir a partir disso. Porque, como eu disse, quando eu li a primeira vez, eu só consegui lembrar dos Knight Mades, cara. Foi a única coisa que eu consegui pensar que você continuaria invocando Fiends do extra deck para usar. É muito restritivo isso aqui. E o que nos leva a entender que a proposta do deck é ele jogar em torno de si mesmo e vencer com suas próprias cartas. Você vai perceber daqui para o fim que não vai ficar tão claro o In Condition, mas a ideia é ele só usar as próprias cartas. Essa restrição me incomoda bastante. Porque você já perde todos aqueles vários suportes acumulados de Cybers que você poderia estar usando no extra deck. Agora, a gente já pensou já se pensou também em utilizar a Iblee. Será que teria algum jeito de utilizar a Iblee? Quando você fizesse algum Knight Mades e tal, ela iria para o campo do oponente e restringiria ele. Eu não sei se seria possível porque a Iblee é Cybers e os Knight Mades são Fiends. Pode até ter uma sinergia com isso, mas o deck em si, realmente, eu até entendi a jogada dele. Você tem que fazer um Ink, que é um Laila ou um Kisskill, e aí você vai invocar o monstro do Cementéria para poder fazer o outro. Aí o outro vai poder triggar o efeito. A não ser que tenha uma maneira de você conseguir triggar o efeito dos dois e ainda não é possível dentro do próprio Atchport, eu realmente não entendo a Wing Condition dele. Eu entendo que ele é um deck mais agora de controle. ele causa um dano, mas ele controla mais o Amplo, tanto que ele tem muita trepa, a gente ainda vai falar disso. Enfim, são possibilidades, né? Exatamente. E uma coisa chata daquele que nós vimos da Duas Pequenas é ela tem que ser a única carta no campo para ativar seu efeito. Então, por exemplo, você faz o Link 2, aqui você invocar para o campo não vai poder ativar seu efeito de novo de trazer mais uma, porque isso faz, isso seria um spam muito absurdo, né? Porque você poderia dar Normal Lila, traz Kisikio, faz o Link que vai ressuscitar o Kisikio, porque você já usou o efeito da Lila de invocar do deck, agora você vai usar o efeito da Kisikio de invocar uma Lila do deck. E aí você, com uma Normal Sumo, você teria dois Links 2 no campo e você poderia descer muito fácil seu Boss Monster. Se fosse desse jeito, era bom. Se você dá uma Normal Sumo e você tem dois Links 2 no campo, você pode até, sei lá, abrir margem para muito mais coisas. Ainda que dentro restrito a Fiend, mas você tem aí, tem o Grifo, tem o Unicórnio, ou seja, os Nightmares de Link mais alto que você consegue fazer com uma carta, parece bom, só que você restringe, você impede que esse loop aconteça, justamente porque as cartas só dão esse efeito se elas forem os únicos monstros no campo. Isso é bem, bem complicadinho. Mas vamos seguir aqui, vamos falar do Boss Monster do deck, o deck tem um Boss Monster, isso já dá pistas do que o deck pretende fazer para ganhar o duelo. A Wave, o Twins, que se que o Lila, as duas estão juntas em versão adulta, nível 8, Dark, Fiend com ataque e defesa considerável, 2,200, não pode ser normal sumo, primeiro, ela precisa ser especial sumo da mão ou do cemitério por tributar dois monstros Link, não necessariamente os links do Arquétipo, não precisa ser necessariamente links Fiend nem Cybers, ou seja, qualquer link. Então, aquela jogadinha básica, se você abre com a Evil Twins, que se que o Lila na mão, e você só tem um, qualquer uma das outras duas na mão, você dá normal, desce menor, traz a outra, faz discípulo, devoto, pronto, link discípulo, link devoto, você já desce a que se que o Lila. Simples assim. Qualquer dois links você tributa, esses dois links, ela entra, e o que acontece quando ela entra? O que ela faz? Quando essa carta especial sumo, você pode fazer com que o seu oponente envie cartas que ele controla por cemitério até que ele controle somente duas, ou seja, estamos diante de uma Evelyn Match, Evelyn Match que não bane, Evelyn Match que envia pro cemitério, contudo, uma Evelyn Match que tem 2.200 pontos de ataque. É uma Evelyn Match nerfada, efeito razoável pra turno dois, mas cá pra nós, dependendo de que campo o oponente tenha do outro lado, a chance disso aqui ser negado é muito alta, né? Você teria que dar uma Dark Hula no Maw de início só pra desligar tudo no campo do oponente pra aí sim você pressionar ele com a Ksikio Lila aí ele vai ter que necessariamente mandar muita coisa pro Grave dependendo do tamanho da board que ele fez e deixar só os bichos com poder de ataque mais alto provavelmente no campo e é aí que entra o restante do efeito da Ksikio Lila que é quando ele ganha burst de ataque. O efeito é o efeito contínuo dela, ela fica com 4.400 se você tiver esses dois no cemitério, né? Agora, o que eu acho interessante ou num sentido negativo mesmo ela é a boss do deck e ela por si só não tem nenhuma proteção de ser alvo de efeito de ser destruída por efeito se ela tivesse isso já seria uma presença de campo bastante é forte ela não poderia ser destruída por efeito alvo teria 4.400 de ataque, né? Se você tendo a Lila e a Ksikio no cemitério mas ela não tem um efeito de proteção então ela fica um pouco mais vulnerável por causa disso. E ela já entra praticamente então com 4.400 de ataque, né? Ela se livra de muita carta do oponente e o que sobrar ela poderia matar por porrada A questão é ela não é imune a nada o deck aparentemente não tem negates pra interagir com o oponente então a chance desses efeitos resolverem é muito pequena e pra um deck jogar segundo com consistência ele precisa precisaria ser muito resiliente porque ele vai ser interrompido várias vezes se o oponente já jogou ele fez alguma coisa ele botou um negate ele setou uma trap ele vai interromper e o deck não demonstra ter maneiras de passar por cima dessas interrupções bom de monstros são esses minha ideia inicial é que o deck surge meio desconexo e um tanto quanto confuso a vontade de todos nós é realmente ver se sai algo que amarre esses efeitos que torne a coisa mais coesa mas a princípio você consegue imaginar formas sim do deck conseguir jogar vamos ver as spells e traps agora do arquético para ver de que forma elas se relacionam com o restante do deck começando aqui pela live twin entrance é um spell quick play spell spell rápida que diz que você pode descartar uma carta especial sumo oxíquio ou lila monstros do deck mas você não pode dar especial sumo de monstros do extra deck pelo resto do turno depois que essa carta resolver exceto os monstros evil twin os monstros do arquétipo e você só pode usar essa carta uma vez por turno isso aqui quando poderia melhorar a consistência do deck vai lá e termina de estragar a situação toda porque agora você já desconsidera aquela ideia dos nightmares você já desconsidera totalmente você fazer discípulo devoto porque você pode dar espécie de qualquer um deles do deck direto pro campo quando ele entrar ele vai ser o único monstro no caso ele já pode dar o efeito dele pra trazer mais um e você ainda não gastou nem tua normal sumo que poderia ser alguma outra dela a oposta pra ter três monstros no campo mas você só consegue fazer os links do arquétipo então a única jogada que dá pra fazer com ela é realmente você fazer os dois links dois que é claramente possível você faz os dois links dois do arquétipo tributa pro boss monster entrar e é isso né essa carta aqui uma carta a click place é o card uma carta você desce o boss monster agora nós temos que ver eu não reparei ainda se existe search pra esse boss monster se você tem como buscar senão você teria que necessariamente abrir com a quick play mais a que se que o lila na mão pra aí você fazer essa jogada se tiver como buscar o boss monster vamos continuar lendo as cartas que se não me engano não tem aí pode ficar bem mais interessante essa é uma carta enfim né eu tô na dúvida se eu digo que ela é boa se ela é ruim pra ideia do arquétipo dentro do arquétipo ela é boa porque você abre com ela e o boss o boss entra mas é aquele negócio né também você não vai fazer mais nada só vai fazer isso só vai fazer isso é dentro do arquétipo o boss não é buscável na verdade nenhuma carta assim dentro do arquétipo é diretamente buscável pelo arquétipo né você pode usar a sanity mine pra poder buscar as sabesses menores e você pode usar uma carta bem interessante que eu tô aí com ela agora é a dark spirit mastery ela é uma carta né e você descarta uma carta e você adiciona ou a destiny board ou um finde de level 8 que é o caso da que sai que o Lila você pode adicionar você pode colocar essa carta no deck pra poder buscar a sua boss basicamente assim né mas eu não sei até que ponto seria viável dentro do deck se você não tem buscar dois você tem que necessariamente jogar com o máximo possível das cartas vai ter que jogar com três de tudo pra aumentar a chance baseado na sorte de abrir com combinações específicas de cartas pra jogar isso tende a ser muito ruim mas vamos seguir aqui lab twin channel é um campo field spell é o campo delas beleza vai ficar lá constantemente ajudando em fazer alguma coisa só pra relembrar aqui caso alguém não tenha lido ainda quando um monstro declara um ataque opa voltamos a falar sobre a proposta das pequenas né que é fase de batalha vamos ver quando um monstro declara um ataque você pode tributar um exique ou lila pra negar o ataque ou seja quando ele declara o ataque se eu tiver com as duas eu posso primeiro que ele vai ter que pagar 500 pontos de ataque pra declarar e eu vou ganhar 500 pontos de vida depois disso eu posso tributar uma delas ou eu tributo elas antes que elas tenham chance de ativar seus próprios efeitos eu não vou parar pra pensar muito nisso agora pra não perder tempo mas enfim né se a ideia era você ganhar ponto na fase de batalha você precisa que o monstro esteja lá você fica tributando o monstro pra negar aquele ataque é meio meio louco isso mas vamos seguir aqui durante cada fase final você pode dar algo no psique ou lila monstro no cemitério embaralhar de volta no deck ou se você não controla monstro você pode adicionar pra sua mão ao invés disso então se você não morreu se você não perdeu na fase de batalha você conseguiu sobreviver até a end phase você pode reciclar suas cartas se você ainda que sobrou algum monstro você embaralha no deck se não sobrou nada você adiciona na mão pra refazer seu campo no turno seguinte é um follow up justo né já que pode ser feito em todas as fases finais você sempre vai ter algum monstro do arquétipo na mão pra poder jogar interessante você pensou em algo que surge a partir disso aqui eu pensei em algo assim pode ser bem bizarro mas o efeito do amp diz quando um monstro declara um ataque inclusive o seu então uma é um deck que você consegue fazer por exemplo como eu já falei o Paralexid apontando você pode deixar lá uma das e-cycle menorzinha fazer ele ombro do utopia né fazer o utopia dobo buscar a dobonote a utopia aí você ataca nega o ataque do utopia com ele mesmo depois você nega o ataque dele com o campo aí você ativa a dobonote enfim 40 mil de ataque eu não sei até que ponto se é viável mas né vamos lá né então acabamos de descobrir que o campo faz OTK barril vamos aqui para as traps agora faltam três cartas aqui para nós analisarmos individualmente e ver se surge alguma ideia Evil Twin Challenge Normal Trap a proposta aqui é dar alvo no oxíquio ou lila monstra no cemitério da espécie ao surmo então imediatamente depois que o efeito resolver você pode fazer um link Evil Twin é um link do próprio arquétipo usando os monstros que você controla e você só pode ativar uma vez por turno eu gostei cara gostei porque isso aqui você consegue fazer no turno do oponente e você pode fazer a que se se não me falha a memória que é a que destrói uma carta no campo então você pode destruir uma carta no campo durante o turno do oponente isso aqui é interessante dessa carta aqui eu gostei se você abrir com com ela passar essa carta aqui setada você já tem uma mínima interação com o turno do oponente que é destruir uma carta no turno dele é e ela é uma normal trap então você pode usar cartas como trap trick para poder buscar ela e tudo mais ela ainda tem essa vantagem de ser uma normal trap aliás é uma tendência do deck o deck parece controlar bem o amplo pelo efeito da que sai que o Lila e manda o seu oponente carta para o cemitério TNT 2 e destrói carta então você pode sim usar mais traps pode usar infinite permanence pode usar essas cartas do próprio trap trick cartas de controle né solens e tudo mais é como eu como eu acredito que o deck vai se comportar nesse início vamos ver aqui every twin easy game contínua o strafe card você pode tributar uma psiquiolila monstria para ativar um desses efeitos nos seguintes efeitos você pode dar alvo no psiquiolila que você controla e ele vai ganhar ataque igual ao ataque original do monstro tributado até o final desse turno certo ou quando uma carta ou efeito é ativada que destruiria uma carta no campo cartas cartas ou cartas né no plural no campo você pode negar o efeito então isso aqui é muito interessante você sobrevive a hijack você sobrevive a knight mer fênix server enfim qualquer coisa você sobrevive a lightning storm cara entende é bem interessante porque ele não protege só as cartas do arquétipo finalmente temos uma luz no fim do túnel quando uma carta ou efeito é ativado que destruiria cartas no campo entende então você consegue proteger literalmente tudo você consegue proteger seus cindes seus saibesses o que você conseguiu colocar no campo e consegue proteger a própria trap ela vai continuar em campo justamente porque o oponente vai querer tentar destruí-la também para se livrar desse efeito dela e aí entra ela parte dela ajudar a dar o tk porque a que sai que lá ela vai estar 4.400 provavelmente ou se ela não tiver você tributa um que sai que ou lá ela link e ela vai ganhar 1.100 adicionava para 3.300 e ela vai ganhar os 2.200 dela ajuda ainda a dar o tk mas claro o principal efeito aí é proteger as suas cartas de serem destruídas inclusive a boss monster como a boss já desce no campo com 4.400 aumentar para 5.500 pode ser interessante mas se eu tivesse essa trap eu iria preferir sempre usar o efeito de proteção porque o deck é muito frágil vai que você entra na battle e uma simples sei lá mirrofossa estou exagerando ninguém usa mais mirrofossa mas enfim uma mirrofossa cara você pode ter um milhão de ataques mirrofossa e você não ganha o jogo entende então eu daria essa proteção a mais para o boss monster eu prefiro sempre o efeito de proteger a destruição acho bem mais válido e a última carta aqui every twin present normal trap card se você controla que se que o monstro e a lila monstra você tem que necessariamente ter os dois vamos lá você pode ativar um desses efeitos você pode dar alvo em o psique ou lila monstra que você controla em um monstro com a face para cima que o seu oponente controla e mude troque o controle desses monstros você consegue fazer um creature strap aqui trocar de monstro com o oponente se você tiver as duas menininhas quer dizer não necessariamente as duas menininhas mas enfim monstros com os nomes delas as duas no caso por enquanto você pode trocar uma delas por algum monstro que o oponente controla deixa eu só confirmar aqui se ele dar alvo no monstro do oponente target um psique o lila monstro e o control tem que dar alvo no monstro do oponente também se tomasse o controle sem dar alvo seria interessante vamos lá o outro efeito é target um spell trap que o seu oponente controla embaralhe no deck você só pode ativar um efeito por turno cara então assim eu geralmente quando eu tenho esses dois monstros eu preciso deles para fazer minhas jogadas se eu trocar um deles por um monstro do oponente que monstro eu não sei cara qual é a ideia dessa carta aqui você consegue imaginar qual é eu realmente passei batido aqui não entendi qual é a ideia dessa carta bom vamos lá a boss monster ela é tanto Kisairo como Layla ela é April Twins Kisikyo e Layla e eu pensei assim bom ela tem 4400 de ataque o cara vai retirar de alguma outra maneira não necessariamente destruir mas por exemplo ele vai a um bo-reload o bo-reload quando a ataca vai tomar o controle o bo-reload não pode ser alvo de efeito de monstro mas você pode trocar o controle dele com a sua carta e aí você pode controlar o bo-reload por exemplo ou cartas similares e aí não tem nenhuma restrição de você não poder atacar não poder usar o efeito então você ganha esse monstro você faz uma troca e aí você fala assim agora o jogo virou não foi por quê basicamente isso eu acredito que tenha sido pensando nisso para tentar tirar seu monstro de campo usando algum efeito ou tomando o controle dele você ativa isso em resposta e troca o controle desse monstro não necessariamente o controle das pequenas você também pode fazer para deixar ele um monstro de 500 de ataque com pouco ataque e atacar com a sua voz ou no caso você proteger também ela de ser mandada para o cemitério de ser destruída de alguma maneira cara isso aí que você falou só faria sentido se isso aqui fosse um spell porque vamos lá você está jogando o segundo você não está pensando em setar essa trepe para proteger seu monstro você está pensando em dar o TK o oponente já jogou se você tem um spell que permite fazer isso você desce sua boss você tem qualquer uma das outras no campo você ativa sua spell e já toma o controle de alguma coisa lá primeiro sua boss fez o cara enviar a carta para o cemitério até sobrar duas só sobraram duas e um desses dois você vai tomar o controle com sua spell sendo que sua boss está com sei lá 5 mil de ataque ou 4 mil com a senha de ataque você realmente tem tudo para ganhar o jogo a questão é isso é uma trepe então você está jogando turno 2 você essa trepe não vai te ajudar a finalizar o jogo aí você vai fazer o que? você não vai ganhar nesse game você vai setar essa trepe para proteger como você disse seu monstro de um burrelode no próximo turno do oponente velho é muito lento é muito lento o fato disso ser uma trepe sim claro você tem a interação você vai tomar um bicho do oponente no turno dele é porretinha mas enfim né para um deck que joga turno 2 ele deveria ter uma quantidade maior de spells e até de monstros porque ele tem muita trepe cara deck de trepe tem que jogar primeiro tem que setar essas trepes tudo entendeu a não ser que elas ativassem da mão enfim você termina ficando num paradoxo o deck quer jogar primeiro ou quer jogar segundo quer fazer campo passar com trepe setada ou quer tentar dar o TK o deck tem crise de personalidade ele não sabe se é cyberse ele não sabe se é finja ele não sabe se joga primeiro se joga segundo é o deck da crise de personalidade tá aí um bom título pro vídeo até deck da crise de personalidade ele não sabe o que ele quer da vida ele não sabe como ele ganha ele não sabe como ele perde enfim né mas ele nos lembra do Prankids em vários aspectos porque o Prankids a princípio também faz muita coisa ninguém sabe o que o Prankids faz você só sabe que ele faz muita coisa ele faz fusão faz link vai e volta sobe e desce e o combo dele nunca termina e ele tá lá jogando então assim a princípio o Live Twin ele é bem inusitado eu acho que a palavra é correta pra esse deck mas ele é saibesse e podem ter certeza absoluta que nós vamos abraçar esse deck fiquem tranquilos que outros vídeos surgirão a respeito dele à medida à medida que ele for sendo lançado à medida que a gente for adquirir nas cartas nós vamos fazer combos vamos trazer análises podem ficar tranquilos que vamos continuar empenhados em entender e aperfeiçoar como esse deck funciona Daniel quer se despedir da galera? Claro bom galera esse aí foi o vídeo eu espero realmente que vocês tenham gostado e que né a gente tá de volta e nós dois gravando juntos já tinha até um tempo a gente não gravava o vídeo o vídeo ficou longo mas eu espero e se você tenha chegado até aí e você realmente gostou eu quero saber sua opinião sobre o deck o que você achou dele deixa aí nos comentários como você tem uma ideia de usar ele e claro as pretensões se você acha ele vai em algum momento migrar para o competitivo eu acho e no momento é impossível pensar isso se ele vai ser um deck mais forfanda ele ou se ele simplesmente vai ser um deck e não vai fazer nada e deixa aí o que você achou do vídeo deixa seu like se inscreve e é isso aí galera eu me despeço e é isso aí valeu valeu galerinha nos vemos no próximo vídeo abraços e é isso aí